O que você acha da Apple tirar o carregador e outras coisas do iPhone? Hum... Vou te responder baseado no Código do Consumidor. Artigo 39 do Código do Consumidor, inciso 1. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços as seguintes práticas. Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. Beleza, mas o que isso aí significa? Significa que nenhum fornecedor pode condicionar a compra de um produto ou serviço em relação a outro. É o exemplo que está acontecendo com a Apple e os carregadores. Nos modelos mais novos você compra o iPhone e não vem o carregador. E o que você tem que fazer mesmo? Comprar o carregador. Se você compra o iPhone, você está sendo condicionado a comprar um carregador, que é da Apple também. Ou seja, é uma prática muito conhecida chamada como venda casada. Mas a Apple já justificou essa prática e diz que não vende mais os carregadores junto com os celulares para não produzir mais lixo na natureza. Você concorda com isso? Comenta aí embaixo.